Olá, eu sou Spencer, esta é mais uma edição do Inovaplus News, com notícias sobre a Imbrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, que foram veiculadas em 10 de junho na Grande Rede. Para se iniciar como é nosso costume em todos os informativos, peço seu apoio, inscreva-se em nosso canal se ainda não fez. Se já o fez, quero aqui deixar o nosso muito obrigado e mandar aquele abraço, pedir que continue nos apoiando. Aproveita também e aperta o sino de notificações, toda semana vídeos novos sobre os mais diversos temas que se relacionam com o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileiros. Nesse particular, somos pioneiros em diversidade de assuntos. Vamos agora às notícias de hoje. Bolsa de pós-doutorado na Unidade de Imbrapi, Exalc. Notícia veiculada em 7 de junho no portal Exalc.net. De acordo com a Exalc.net, estão abertas as inscrições para bolsa de pós-doutorado na Unidade de Imbrapi, Exalc. Principais atribuições da vaga. Desenvolvimento de produtos biológicos à base de bacilos. Requisitos. Experiência em produção de bacilos SPP. Em bioreator. Experiência na produção de projetos com bacilos para controle de doenças, nematóides ou promoção de crescimento de plantas, com foco em estudos de eficácia e viabilidade das culturas bacterianas e desenvolvimento de meios de cultivo, processos fermentativos e secagem. Facilidade para trabalhar em equipe, proatividade, domínio de ferramentas de gestão de projetos. Disponibilidade para início imediato. Benefícios. Valor da bolsa, R$ 7.174,10. Uma nota. A Imbrapi é uma entidade não governamental que, desde o ano de 2014, data de sua criação do governo Dilma, teve como perspectiva aportar até o ano de 2020 cerca de R$ 1,5 bilhão de reais para geração de financiamentos não reembolsados. À época que fiz a pesquisa de mestrado na Universidade Federal para poder colar no grau desejado, a Imbrapi tinha 42 unidades. Ao final de nossa pesquisa, ela já tinha 52. E hoje tem bastante. Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins, participa do Fórum Nacional CONSECT e CONFAP para o lançamento do edital Amazônia mais 10. Notícia veiculada em 8 de junho, o portal surgiu. De acordo com a notícia, deste ano, a cidade de Manaus sediou, nos dias 8, 9 e 10 de junho, o Fórum Nacional CONSECT e CONFAP. O Fórum reuniu presidentes e representantes das 26 fundações estaduais em Amparo à Pesquisa, as FAPs, entre eles o presidente da FAPT, Márcio Silveira. Além de contar também com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI Paulo Alvim e agências federais, CNPq, FINEP, Imbrapi e CAPS, secretários estaduais de CTI e representantes de entidades acadêmicas e científicas e agências internacionais de fomento à CTI também. O evento foi realizado pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, CONSECT, e pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP, tudo em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, e Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação, a SEDECT do Amazonas, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Embrapi atinge a marca de 1.600 projetos e R$ 2,19 bilhões investidos em pesquisa de inovação industrial. Desenvolvido em 8 de junho, o portal Ilhéus NET. De acordo com o portal Ilhéus, primeiro nanossatélite 100% nacional. Desenvolvido pelo Instituto Senai de Inovação e SI em Sistemas Embarcados, Unidade Embrapi. O equipamento a ser lançado até o fim do ano permitirá o desenvolvimento e a validação de tecnologias espaciais. A empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial Embrapi atingiu essa semana a marca histórica de 1.600 projetos inovadores apoiados pela instituição com recursos não reembolsados. Em sete anos de existência, já são 835 projetos concluídos e 571 pedidos de propriedade intelectual referentes a ideias mais do que relevantes para o avanço tanto da ciência e da pesquisa quanto da indústria brasileira, como um software capaz de analisar o comportamento do eleitor, o primeiro nanossatélite brasileiro e o submarino baseado em inteligência artificial. Ao longo do período, a Embrapi e suas 76 unidades espalhadas pelo Brasil já apoiaram 1.066 empresas nacionais e aportaram 2,19 bilhões de reais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Como dito, na época da minha pesquisa de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, que se iniciou no final de 2018 e encerrou-se no início de 2021, a Embrapi detinha 42 unidades, no final da pesquisa tinham 52, hoje tem 76. Palmas para a Embrapi. A MCTI vai investir 380 milhões de reais em programas de ciência e inovação na região amazônica. Seja veiculado no portal do Governo Federal em 9 de junho, de acordo com o portal do Governo Federal, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da MCTI, vai investir 380 milhões de reais em projetos de apoio à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico na região amazônica em 2022. O anúncio dos recursos previstos para o Programa Ciência para a Amazônia e MCTI foi feito na quinta-feira, 9 de junho, em Manaus, durante o Fórum do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos da Ciência, Tecnologia e Inovação, CONSECT, e do Conselho Nacional de Fundação de Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP. Os investimentos previstos para a região amazônica em 2022, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e FNDCT, somam 380 milhões e envolvem projetos de regeneração e monitoramento florestal, laboratórios satélites em meio à maior floresta tropical do mundo, Programa de Estudos da Biodiversidade, cadeias de bioeconomia com enfoque especial para produtos regionais como açaí, cupuaçu e pirarucu, e ainda a bioeconomia florestal, projetos de estudos atmosféricos e de mudança do clima, nanotecnologia e materiais avançados, além de empreendedorismo, perdão, empreendedorismo. Parceria Embrapi-BNDES-Defesa De acordo com o portal, no evento serão apresentadas as oportunidades de fomento com recursos não reemboçáveis, para que empresas investam em pesquisas de desenvolvimento e inovação, PDI. Durante o encontro que une representantes do governo, setor produtivo e pesquisadores da área de saúde, também acontece uma rodada de negócios entre as unidades Embrapi, centros de pesquisa de excelência do país e empresas de base industrial na defesa. Submarino brasileiro baseado em inteligência artificial será utilizado por empresa italiana. Notícia veiculada no portal da Embrapi De acordo com a Embrapi, veículo autônomo desenvolvido com apoio da Embrapi passará por testes na Itália, e será implantado em águas brasileiras no terceiro trimestre de 2022. Uma proposta inédita na indústria brasileira. Está prestes a ganhar águas internacionais em dois projetos pilotos de monitoramento de estruturas offshore. Trata-se do submarino Flatfish, veículo autônomo aquático não tripulado, uma espécie de drone submarino equipado com 3D de alta resolução para exploração de petróleo e gás. Originalmente desenvolvido em parceria pela empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial Embrapi, Unidade Embrapi Senai Cimatec e a empresa BG Brasil. Na primeira fase do projeto piloto serão realizados testes intermediários em águas rasas do Trieste na Itália, base da multinacional italiana Saipen. A segunda fase deve ocorrer no terceiro trimestre de 2022, com sua implantação em águas brasileiras pela Shell e Petrobras. O objetivo é qualificar o Flatfish para execução de inspeções remotas, a fim de dar suporte às campanhas de monitoramento e manutenção das infraestruturas em águas profundas. Os links para o acesso ao conteúdo integral das notícias divulgadas estão abaixo na descrição do vídeo, para que possa acessar aquelas que te interessarem. Não deixe de se inscrever em nosso canal se ainda não fez, se já fez mais uma vez nosso muito obrigado e um forte abraço. Aproveita também, como já pedido, aperta o sininho de notificações para ficar à par das novidades. O canal pioneiro em notícias sobre o SNCTI brasileiro precisa do seu apoio para progredir e desenvolver melhor o nosso trabalho. Muito obrigado, até a próxima!